E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, deixa um comentário aí e compartilha o nosso conteúdo. Quebra essa panóis aí. E aí, mo? Vamos falar sobre Bolsonaro e a mídia. Sabe que Bolsonaro está indo para casa. A mídia gosta dele, hein? Está indo para casa, depois de três dias de internação, tá tudo certo, tá tudo ok, não vai precisar de cirurgia. Passou por um mar de ódio do bem. Era só vento virado. É. Era só vento virado. Passou por um mar de ódio do bem, né? Como a galera fala. E, enfim, resolveu fazer uma coletiva. Para sua surpresa, primeira pergunta de quem que era? Primeira. Repórter da Folha de São Paulo. Cadê o pessoal do Jornal da Cidade Online que não mandou alguém lá? Pois é. Cadê o pessoal? Estava lá esperando ele, a repórter da... Da Gazeta do Povo. Da Folha do Seu Paulo lá com uma folha de papel folha de pão, né? De saco de pão, para perguntar da facada fake. Aí a gente vai falar depois do parque, Celis. Na cara do médico dele, porque está aí o médico dele. Aí a mesma coisa que o cara falar assim, ô negão, você usa essa meia aí porque você tem uma má circulação fake. Você está com seus pés inchados porque você tem uma má circulação fake. Nossa. Depois reparem na cara dele ao ouvir a pergunta. Está com a camiseta do Juventus aqui, mano. Pois é. Me daqui da moca. Pois é. Ó, antes eu quero te pedir 30 segundinhos, jogo rápido, para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão, o canal do Fábio Canuto, que fala de reflexões baseadas nas escrituras. Como eu já te expliquei, é muito simples. Ele pega o seu dia a dia e mostra para você onde que o seu dia a dia está colocado lá na Bíblia. Olha só esse último vídeo dele aqui, ó. Não se conforme com este mundo. Dá uma chegadinha lá. Já estamos virando o ano. É sempre bom você ter novas reflexões aí na sua vida. O canal do Fábio, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Mas eu quero pedir para você que, por favor, faça um comentário, pois o seu comentário é muito importante. Valeu! Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Fabão, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Exatamente. Vamos direto para as imagens. Imagens. Vindas direto do Twitter. Vamos ver aqui. Direto do Twitter da Tusk. É Tusk que não, dessa menina? Deixa eu ver aqui, ó. Ela compartilhou. Vamos dar os créditos. Primeiro vamos dar os créditos aqui, fazer o agradecimento aqui à Tusk. A Tusk. É Tusk que fala? Eu acho que é Tusk. Não sei. Deixa eu ver aqui. Tusk, eu te sigo você, Tusk? Não? Então agora eu estou te seguindo porque é isso aí. É, ela segue a gente, tá vendo? Ah, ela segue nós? Aí sim, mano. Gostei. Tá ligado? Aí a Tusk está dizendo aqui, ó. A primeira jornalista a fazer perguntas foi a da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. A cara do Jair Bolsonaro, a cara que o Jair Bolsonaro faz e ele está certo, vendo a resposta que ele deu. Essa imprensa não respeita nada, vou dividir em três partes o vídeo. Um, a facada freaks aqui. É, e ela falou, até isso é o comecinho. Mas o que, acho que o que deixou ele mais chateado é que fizeram essa pergunta pra ele da tal facada fake na frente do médico dele. Mas vem do médico. Dos médicos. Que cuidou dele. Então vai, vamos lá. Esse é o Boquinha? Esse médico aí? Quem é o Boquinha? É, tipo assim, Boquinha é um apelido carinhoso, tá ligado? Os caras estavam até fazendo o cálculo de quanto o cara gastou pra vir lá das Bahamas. Porque o médico... Ele estava nas Bahamas? Ah, não. Puta merda também. Mas, gente, a gente está falando do presidente, né? Ah, mas porra, Bahamas? A gente está falando do presidente do Brasil, né? Tipo assim, o cara levou uma facada. Eu não vou confiar que qualquer pessoa coloque a mão em mim, né? Então, assim, o médico que está cuidando de mim tem que vir, sei lá, de onde ele estiver pra cuidar. O cara estava tomando um morrito. Tá ligado? O cara estava... Fechou a conta e falou, não, vou lá ver o que está acontecendo com o Bolsonaro. E ele está errado de deixar só o cara colocar a mão nele? Não está, né? Não dá pra ouvir direito o que ela fala, mas olha a cara dele. Não dá pra ouvir direito o que ela fala. Você está na frente, não vou falar dos dois aqui, que são mais jovens todos. No primeiro da cirurgia não tiveram comigo. O Dr. Macedo teve quatro cirurgias comigo. Então, é uma agressão ao Dr. Macedo, essa pergunta. É agressão aos médicos de juiz de fora, essa pergunta também. Querem politizar uma tentativa de homicídio? As imagens mostram os juiz de fora, a faca entrando e tem o brilho dela, inclusive, quando sai. Falar que isso aí é uma faca fake? Inclusive, eu não entendo, apesar de formar a educação física, eu esqueci muita coisa, mas a faca passou a poucos milímetros da horta, da mesentéria. A facada cortou dois vasos do mesentério dele, que exigiram retirar um pedaço do intestino, que foi muito bem feito pelo pessoal de juiz de fora. A facada ficou a um centímetro da veia cava inferior, que é um dos grandes vasos do abdômen. Graças a Deus não pegou a veia cava. Os colegas de juiz de fora conseguiram colocá-la em condições razoáveis. Aí nós ficamos a noite inteira na UTI, naquele 6 de setembro, em que houve o acidente, nós fomos para lá. Estava também a doutora Ludmilla ajudando e o pessoal da UTI de juiz de fora. Só de manhã cedo que o presidente conseguiu acordar e recuperar a pressão. Ou seja, ele ficou em potenso a noite inteira. Dizer que isso não foi uma doença, não foi uma agressão, ou não foi uma tentativa de homicídio, é uma coisa assim. O pessoal tem dúvida, alguns, que seria uma armação da minha parte. Está bem claro, a faca entrou. Na hora lá, alguns falam que não sangrou. Uma facada nessa região não sangra, porque tudo vai para dentro. Exatamente. Caramba, mano. Pode descer que ela colocou o restinho. Aí nessa parte ela vai falar sobre... É, vitimização, armação... Quando eles botaram aqui a som da Nauza Osgrás, que poucos ministros passou aí, 600ml. Que suco aí, gastro. Agora, aquele apesar da politização, que eu estou me vitimizando, é de brincadeira comigo. E outra coisa, né? Tomazinho tem a sua honra, eu tenho a minha. Nós temos muito a zelar. Para quem está se vitimizando. Eu sou um candidato pau-perme, pobre, miserável. Os poucos quisessem armar e armar em cima do hospital Beto Weissen, em cima do hospital lá de Juiz de Fora. Pelo amor de Deus. Outra coisa, aproveitando o momento, três advogados imediatamente chegaram lá. Um, inclusive, com um avião particular. Uma pessoa tentou entrar na câmara usando o nome do Adélio como álibi. Poxa, o Adélio... As pessoas da pousada... Porque o Adélio é um querido. Duas já morreram, está muito parecido com o senhor do Daniel. O Adélio é um querido. Agora, o delegado que estava no caso, saiu do caso agora, está indo para o exterior. E o processo foi reaberto depois de praticamente três anos, né? E a gente espera que a Polícia Federal aprofunde mais. Por que até? Porque conseguimos agora adentrar no telefone dos advogados. Advogado, que dá uma declaração como aquela. Que falou que era pago por um órgão de imprensa. Ele mesmo diz aquilo. Acho que a própria imprensa tinha interesse em resolver esse assunto. Porque não foi da cabeça dele. Ele andava pelo Brasil. Um cara desempregado há muito tempo. Andava pelo Brasil todo. Então, no meu entender, não está difícil desvendar esse cara. Agora, vai chegar em gente importante, com toda a certeza. Não foi da cabeça dele. Que ele fez aquilo. E outra. Não há dúvida da tentativa de homicídio. Eu queria estar jogando meu futebol, apesar da idade. Queria estar fazendo mais coisas. Não faço. A última cirurgia aqui foi para botar uma tela de 20 por 25. Que tem de vista aqui que a minha parede abdominal perdeu a sua tonicidade. 20 por 25. O problema não tem. Grande, hein? Agora, estou muito bem. Então, é que durante esses dias de férias, aproveitando a Folha de São Paulo, porque sancionar um projeto de determinação da Folha não é fácil. Por quê? Tem implicações jurídicas contra a minha pessoa. Se eu errar num veto ou numa sanção, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Desoneramos 17 carreiras, né? 17 atividades. Construção civil, transporte, comunicação com vocês. Eu ajudei a salvar o emprego de vocês, prorrogando a desoneração da Folha. Aprovamos também, que deu problema, a isenção de IPI para taxistas. Também isenção de IPI para pessoas com deficiência. Incluímos agora as pessoas com deficiência auditiva. Acompanhe o caso na Bahia. Dia 12, estive e saibam voando a Bahia. Acompanhe o... Vamos ver, vamos continuar. Tem o último que é curtinho. Dia 12, estive e saibam voando a Bahia. Que ele fala sobre o Zé de Abreu e o Zé de Abreu. O que nós fizemos? Além de mandar quatro ministros lá, sobre o comando do ministro João Roma e também Rogério Marinho. Foi a Damares e foi também o Queiroga. Destinamos 200 milhões para obras emergenciais de reconstrução de vias, né? Em grande parte da Bahia. Também destinamos em recursos originários 700 milhões para o Ministério da Cidadania, o próprio João Roma. Negociamos também, conversamos com o Paulo Guedes, com a economia e também com a educação. Nós estamos anixiando aqui praticamente 92% da dívida que o pessoal do FIES tem, que estão mais de um ano lá de preentes, que não tem condições de pagar. Isentamos, zeramos o imposto de todo mundo. Então fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias que dificilmente outro governo estaria fazendo. O presidente não tem férias. É maldoso. Quem fala é que eu estou de férias. Eu dou minhas fulgidas de jet ski. Dou lá o escavado de pau no carro, conduz lá no gato do carrego. Agora eu recebi uma intimação aqui. Macedo ia assaltar em fevereiro, Macedo falou que não vai assaltar mais. Ele ia assaltar dentro da água. O objetivo? Promover o nosso CAC390. O livre e espontâneo à vontade. Então muita coisa nós fizemos. Estamos mexendo na lei Rouenet. Quando eu entrei no governo, meus senhores, o limite para museus, por exemplo, era 60 milhões de reais. O limite para artistas era 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para um milhão, conversando com o Mário Frias agora. Eles vão passar nos quatro dias para 500 mil o limite. Nós queremos dar a lei Rouenet para atender aquele artista que está começando a carreira. E não para figurões ou figuronas, como a querida Inverte Sangalo. Ela está chateada, Zé de Abreu está chateado tanto, porque acabou aquela teta deles, gorda, né? De se pegar até 10 milhões por ano. De 10 milhões. Vai ficar 500 mil. Que já é dinheiro para caralho, velho. E continuamos trabalhando. Volto à minha normalidade. Agora trabalho 100%. E vamos de frente. A moral vai ficar 500 mil. É dinheiro para porra ainda, velho. Caraca, ele falou, vamos colocar 500. E já era. Ele mesmo fala, né? Hoje teve um bate-papo do Porcinho Kula lá no Morning Show. Levaram ele para rebater algumas coisas ou para confrontar a entrevista do secretário aqui de São Paulo de Volvindo na Cultura. E ele falou a mesma coisa que ele, né? E é essa questão da lei Rouenet ser para os artistas que estão começando e não para sustentar os caras que já são grandes aí na cena. Caraca, mano. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, tiozinho. Vim falar de facada fake, mano. Caraca, olha a pergunta da garota, Alessandro. Mano, sem maldade. Cê falar de facada fake é a mesma coisa que você falar que o Lula não teve câncer, velho. Tá ligado? É a mesma coisa que você falar que a Dilma não tem bursite. Ou sei lá, você falar que eu não tenho má circulação, mano. Entendeu? É o mesmo bagulho, mano. Tipo, é uns bagulho assim que não faz nem sentido. Imagina o rolê que é você comprar. Vamos comprar quem? Pessoal do Albert Einstein, pessoal do Juiz de Fora. Vamos comprar uns figurantes. Vamos contratar um Adélio. Vamos contratar um... Tudo isso pro cara fingir que deu uma facada e saiu. Um candidato que nem sabia se ia ganhar ou não. Tá ligado? Vamos fazer tudo isso que o nosso plano vai dar bom. Tá ligado? É isso que me deixa triste, mano. Porque é um veículo grande e é onde cai pro chão. Toda a relevância do jornalismo brasileiro vai pro chão, vai pro ralo. Por causa desse tipo de pergunta idiota. Antes da gente finalizar essa pílula, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Olha, essa foi foda, viu, mano? Você dá uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Cozinhando e Brincando. O canal da Élica e do Alexandre. Olha só o que tem de receita pra você aí que tem medo de se aventurar na cozinha aí. Olha aqui, ó. Costela deliciosa desmanchando. Mas, ó. Dá uma chegadinha nesse último vídeo deles aqui, ó. Que é o Cooks de Chocolate. Pra você poder dar de presente aí. Mas, ó. Vou falar a real. Eu sou o cara da carne. É o seguinte, ó. Copi na churrasqueira aqui com manteiga. Vou dar uma chegadinha nesse vídeo aqui. Quero pedir pra você que, por favor, deixe o seu comentário. Pois o seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Cozinhando e Brincando, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? É nóis!